Entenda gente, uma coisa, por exemplo, se eu disser pra vocês que eu, olha eu vou falar de mim, não posso falar dos outros Se eu disser pra você que eu tenho total consciência espiritual, que eu decidi ser médium Ué, eu não tenho, não tenho, não tenho, eu costumo até dizer, uma vez eu disse isso daqui As pessoas ficaram, estranharam, né, porque eu sou um médium, trabalho na casa, enfim, tenho essa oportunidade E um dia que a gente, há muito tempo isso, a gente foi começar um grupo de estudo mediúnico Então eu fui ali, dar a primeira aula e eu disse pras pessoas, olha, se você não tem compromisso com a mediunidade, sai fora, sai fora Aí todo mundo ficou, porque infelizmente ali já tinham me passado que há muitas pessoas que queriam apenas brincar com esse trabalho Então, eu precisava chocar, então eu disse, sai fora, se você não tem um compromisso como esse, sai fora Aí comecei a relatar, e realmente, de fato, aconteceu, a maioria do grupo desistiu no meio do caminho Por quê? Porque você tem que abdicar de um monte de prazeres do mundo carnal Não, você tem que abdicar, basta vocês que nos acompanham aqui, ver como é a vida dos trabalhadores dessa casa Não é, Sartori acompanha, Sartori estava, né, nesse final de semana lá em Manaus Manaus, longe Chegaram que horas, saíram daqui, vamos lá, vamos relatar Saíram na sexta Fora que tem o fuso horário também É, ainda tem essa, né Então tem o jet lag, né, o estômago ficar com fome antes da hora e tal O relógio biológico, né, não falha Olha, saíram na sexta Sexta de manhã Sexta de manhã, pegaram o avião, foram pra lá Lá tem que montar toda a estrutura No sábado, trabalhar o dia inteiro Foram atendidos por mais de 350 pessoas Mais de 300 pessoas Duas, dois médios Sem almoçar Dois médios trabalhando direto Almoço? Almoço não, é só janta É luxo É luxo, literalmente Não estamos reclamando, não Só relatando Que é uma renúncia A gente abre mão do almoço Em prol da assistência das pessoas Pois é, porque não para O trabalho é contínuo Porque não dá tempo Não dá tempo de assistir todas as pessoas Então, as 350 pessoas foram atendidas por dois médios Depois eles almoçam, jantam Vão dormir, pra no outro dia cedo vir pra cá A Amanda me contou que ela chegou em casa 8 horas da noite Chegando aqui em São Paulo, né Ah, você também estava? No backstage O carro da nossa irmã Edna parou de funcionar E a gente ficou lá do estacionamento por horas esperando o resgate Pois é Foi chegar em casa 9, 10 horas da noite também E aí o Sartori só veio trabalhar hoje Hoje é quinta já, né Ficou esses dias todos dormindo Mentira, segunda-feira eu estava aqui, rapaz Hoje é terça, tá? Pois é É isso, gente Trabalhamos com todo amor Nem chamo de trabalho Realizamos Esse compromisso Com todo amor no coração E na segunda-feira está todo mundo de volta aqui Feliz da vida e acabou Então tem gente que não tem esse compromisso Aí eu disse com toda a leveza de coração Sai fora Não brinca com isso Não brinca com isso Não brinca com isso Não brinca com isso